Nos últimos 10 anos, o número de assassinatos relacionados a conflitos no campo mais do que dobrou no Brasil. Em 2017, foram 71 mortes, de acordo com a Pastoral da Terra, que faz o levantamento desses dados. Nesta quarta-feira, representantes de diversas áreas afetadas pela violência no campo participaram de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Os dados apresentados na comissão revelam o aumento da violência decorrente da disputa por terras no Brasil. Só em 2017, foram 120 tentativas de assassinato, 71 assassinatos, 5 massacres e 226 ameaças de morte. Quem vive de perto essa realidade esteve presente na audiência para denunciar a violência e pedir proteção. Matheus recebe ameaças por denunciar casos de grilagem e defender a propriedade de terras a pequenos agricultores no Pará. Isso despertou uma certa raiva, né, dessa pessoa que se diz dono de lá. As pessoas vêm nos falar que, olha, aqui nessa área, todas as lideranças de vocês têm uma lista de marcados para morrer. É você, outras pessoas estão nessa lista que vão ser mortas por conta de estarem na frente dessa terra, de estar na liderança dessas áreas. Em Rondônia o problema se repete. Rondônia tem vivido no último período um número muito grande de conflitos agrários e perpassa esses conflitos à violência. E a violência que mata muitos trabalhadores e trabalhadoras do campo, mas também que passa pelos processos de criminalização da luta social. O representante do Ministério dos Direitos Humanos afirmou que o governo está trabalhando para aprimorar as medidas protetivas e aperfeiçoar ações estratégicas para reduzir os casos de violência que foram relatados na comissão. O Ministério reconhece a situação e tem buscado meios para viabilizar o fortalecimento do programa. Meios que significam meios financeiros, então ampliação de recursos. Além disso, aperfeiçoamento das medidas protetivas, algo que foi solicitado pelo ministro Gustavo Rocha. E um destaque que eu gostaria de fazer é que são as ações que nós chamamos de ações estratégicas, que têm a ver com a identificação das causas principais das ameaças, então trabalhar sobre elas. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara afirmou que vai cobrar proteção para as vítimas e também as medidas anunciadas pelo Ministério para que haja redução da violência. Vamos cobrar para que, de fato, o Ministério dos Direitos Humanos possa tomar providência com relação, como também o Ministério da Seguração Pública, como, enfim, vários segmentos aí que estão levando em conta, não estão levando em conta a situação de criminalização e também de ameaças e de mortes que acontecem tanto no campo como também nas cidades.